Música Alunos de escola pública no bairro Manuel Julião pedem dinheiro em semáforo da capital para ajudar a reformar a própria escola. A situação denuncia as precárias condições da unidade de ensino que aos poucos é reformada com a ajuda da comunidade. Na Avenida Ceará, uma das vias mais movimentadas da capital, estudantes de uma escola pública resolveram promover pit-stop para arrecadar dinheiro. O propósito, segundo os cartazes que seguravam, reformar a própria escola. Uniformizados, eles andavam entre os corredores de veículos, intercedendo pelo auxílio financeiro. Pelo fato de a gente não ter nenhum tipo de apoio, como o Brasil está em crise, nós vemos as ruas. Por conta da melhoria da nossa escola, que está em estado precário, não temos essa ajuda e estamos aqui. Segundo o diretor da escola, os estudantes não tinham autorização para pedir dinheiro no semáforo em prol de reformas na unidade de ensino. Contudo, o ato dos alunos expôs uma série de problemas que estão além daquele portão. Portas, janelas e telhado quebrados. Rachaduras nas paredes e estrutura geral precária. O auditório com capacidade para mais de 100 pessoas está fechado porque, de tão deteriorado, não tem condições de receber os alunos. O mato se espalha pelo quintal do prédio, porque não há recursos suficientes para manter o local limpo. Vanderlei Rocha assumiu a escola Doutor João Batista Guiar há pouco mais de dois meses e está contando com a ajuda da comunidade para melhorar um pouco o ambiente escolar. Recentemente, propôs uma gincana entre os alunos, mas não imaginou que eles iriam para a rua para impulsionar a competição. Na verdade, foi uma iniciativa dos alunos, nós não sequer tínhamos conhecimento. O que a escola propôs foi uma gincana, onde os alunos trouxessem de casa materiais que já teriam sido utilizados, mas que ainda estavam em bom estado e que pudessem ser utilizados novamente. Ele reconhece que o papel não é dos estudantes e sim do poder público, mas, diante do caos, promover uma ação dentro da própria comunidade escolar foi a única saída. Não nos restou outra alternativa, a não ser juntar a comunidade para poder ir fazendo os trabalhos mais urgentes, são coisas mais urgentes, reparos que precisam ser feitos, então nós nos unimos com a comunidade para fazer em função da impossibilidade do poder público estar fazendo esse serviço. Para Josineide Nogueira, o aprendizado depende de vários fatores, entre eles, as condições do próprio ambiente de ensino. Porque o aluno tem que se sentir bem para poder ter um melhor aproveitamento nos estudos.